O fim de semana foi violento no Paraná. Na capital, um casal foi morto a tiros na cidade industrial de Curitiba. Além deles, um homem de 25 anos também foi baleado, mas sobreviveu. Ele foi socorrido e levado para o hospital do trabalhador em estado grave. A polícia encontrou cocaína no bolso dele. Moradores disseram à polícia que os tiros foram disparados por um homem que chegou numa bicicleta. Ele fugiu depois do crime. Pelo menos dois presos conseguiram fugir da cadeia pública de Cambé nesta madrugada. Os homens foram filmados pelas câmeras de segurança. As imagens mostram o momento exato em que eles caem no fundo do fórum de Cambé, que fica ao lado da cadeia da cidade. Também é possível ver outros presos tentando fugir. Como o pátio da delegacia estava cheio de motos, eles usaram os veículos para escalar os muros e sair da delegacia. Muitos presos não fugiram porque os policiais chegaram a disparar para impedir que outros escapassem. Esta é a segunda tentativa de fuga em menos de uma semana em Cambé. Um homem de 26 anos foi assassinado em Ponta Grossa. Rangel Batista da Silva levou dois tiros em casa. Vizinhos contaram que os assassinos pararam em frente, chamaram Rangel e atiraram. Em seguida, os dois homens fugiram por um matagal. Os socorristas do SAMU tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Um homem foi morto com dois tiros na cabeça em Campo Magro, na Grande Curitiba. Márcio Plates Nunes, de 40 anos, conhecido como Gordinho, teria sido assassinado pelo enteado. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica e tinha passagens por tráfico de drogas e roubo. Ele e o enteado já tinham se desentendido antes. A polícia diz que Márcio havia saído da cadeia na quinta-feira. O enteado fugiu e ainda não foi localizado.